E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá amiga, olá amigo. Friozinho, né? Que coisa boa pra quem gosta. Tá tudo bem, né? Quem tá com saudade do calor, espera um pouquinho, ele tá voltando devagarinho. Temperatura hoje já sobe mais no litoral, 27 graus. Na capital, 28. No interior do estado, esse não muda. 33 a 35 graus em algumas cidades. Pancadas de chuvas e trovoadas isoladas no interior, próprias do calor e de áreas de instabilidades que se formam, principalmente na divisa de Minas Gerais até o centro do estado. Já no litoral, é o centro de alta pressão, que traz os efeitos residuais da frente fria que já está entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo. Do mar, vem a umidade que de vez em quando traz até alguma garoa para as praias e principalmente ao longo da Serra do Mar. Mas tem períodos de melhoria. Temperaturas vão subindo gradativamente, o tempo melhorando, mas ainda influência de nuvens e umidade no litoral. Um abraço a todos! Aumento o tempo!